Loco, louco, louco, louco Loco, louco, louco Loco, louco, louco, louco Loco, louco, 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 louco Loco, louco, 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 louco Loco, louco, louco, louco Loco, louco, louco, louco Loco, louco, louco, louco Loco, louco, louco Loco, louco, louco Loco, louco, louco Loco, louco, louco, louco Loco, louco, louco Loco, louco, louco Canto confio no estado, quando estou chando no frio, mas aqui está pedido, segura a ira Porque a cabeça é fria, mas aqui está de barata, esse é o filho, meu irmão E o 40 grão, e o 40 grão, e o 40 grão, e o 40 grão E o 40 grão, e o 40 grão, e o 40 grão E o 40 grão, e o 40 grão, e o 40 grão Rápase, rapaz, 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 O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Está muito baixo o microfone aqui, velho. Não estou ouvindo porque eu estou cantando. Vou dar uma timaia aqui. Não estou ouvindo. Tenho respeito. Essa é para quem fuma maconha. Aí, Belegrão. Essa é para quem fuma maconha, velho. Acabou a festa. Vai aí. E aí, Belegrão. E aí, Belegrão. 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 Quando eu fuma de rua, eu fumo piroca Ali do que via conta de me chamar com a doida Batei pra me lomir, deixa a cabeça no lugar Ninguém se morre, ninguém se machuca Ninguém se morre, ninguém se machuca Ninguém se morre, ninguém se morre Refeita quando eu tenho sentido no lugar Eu fumo porque eu quero te desumendo do raga Porque é que gosta de jeans, rapaz Eu não sei ela, burro, quando eu curti rei Porque eu quero te pedir de foda com uma traição Se liga meu irmão, essa situação O Hugo Brasilo, o Robby Werdo é só dentro A rapa temze eu venho 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 Tu acolham Macalhau DJ Gonzalez Nação Zumbi Jogante Rechei O marido em todo o sono, você tem que eu devorou o teu pensamento, eu não me conduziu, tava com maconha, eu tô tomando o signo, eu fumo um paconha, eu me encontrei, a orelha se escondeu, atrás de mim se eu favorecei em você. O seu porque não resolve de uma vez, foi acertado a membende de processo, eu não aprendesse o rei, meu irmão, os feminós, roubou, pelo super Characol, eu vou fazer nada, eu vou fazer nada, eu 달apolo, você vai fy� e você quer brinca, bo larva de bohle, comigo eu君u eu conheço, você tem que euwnar, eu com o olho, você nem me chamou, pelo que seuntica, eu me encontrei, vou fazer nada, eu 말이zony! E o que vicia é o de Noronha! Boa noite! Essa foi mais de uma noite patrocinada pela Lua Iruana! Olhe pela sombra! Usa essa vizinha! E levá-la em dia e chá!